Dá pra curtir uma praia em pleno inverno? Será que vai estar frio? Vou te mostrar alguns destinos que dá sim pra curtir uma praia de boa, então se liga no Curtindo. Meu nome é Márcio e você está assistindo o Curtindo a Nossa Viagem. Aqui falamos de viagem pra você e toda a sua família com bastante economia e de uma maneira bem simples. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe os seus comentários, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, curta bastante esse vídeo. Veja as nossas playlists, todos os nossos vídeos, tem muita coisa boa, principalmente pra quem gosta de praia assim como eu. Não esqueça de visitar nossas redes sociais e o nosso blog, o blog do Curtindo. No blog do Curtindo, além de várias dicas que posto no Instagram, posto aqui no YouTube, tem também muita coisa boa rolando por lá. Tem vários afiliados que eu me associei pra você tá fazendo o seu planejamento de viagem, já tá comprando já e se divertindo bastante. Então dá um pulinho lá no blog do Curtindo que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E lógico, toda quinta-feira um vídeo novinho aqui pra vocês, então já liga o alerta aí do YouTube pra não perder. Tá logo aí embaixo. Então, vai lá, clica aí. Estamos chegando cada vez mais perto do inverno. Já falei muito de frio, já falei de neve, já falei de nevasca. Olha, deu até pra sentir um pouquinho de inveja do Canadá, de tanta coisa fria que eu já falei aqui. Mas tem uma turma que, assim como eu, não vive longe de uma boa praia. E como podemos ir à praia com uma friaca dessa que tá agora? Não se preocupe, jovem viajante. O Curtindo Nossa Viagem vai te ajudar a achar o destino ideal pra você curtir com a sua família. E saiba, um desses que eu vou falar agora não seja aí pertinho da sua casa. Vamos lá, a lista de 10 praias pra curtir no inverno aqui no Brasil. Algumas eu tenho até a experiência de curtir essas praias, conheço, de ter ido. Gente, são só praias tops. Então, confira aí essas praias que são pra curtir qualquer época do ano, mas principalmente no inverno. Antes de começar a falar dessas praias, já vou falar que não vai ter região sul porque... Convenhamos, né? Olha esse povo aí com essa casacada toda aí que tá vestida. Não dá pra curtir uma praia de casaco, né? No máximo que dá é pra você dar uma caminhada na orla, mas de casaco. E vai tá frio. Mesmo assim, o período do inverno é um período menos chuvoso. O problema não é a questão da chuva, o problema é o frio. Você não vai dar um tibum na água com menos de 20 graus, né? Você não vai aguentar. Eu não aguento. Mas vamos lá, começar de baixo pra cima, do sudeste pro nordeste. A primeira praia que eu vou falar fica na Ilha das Couves, em Ubatuba, São Paulo. Gente, especialmente pra quem mora em São Paulo, tá? Pois, por alguns dias, Ubatuba tem dias bem frios. Mas bem frios mesmo. Então, dá uma olhadinha no clima a tempo e, opa, vai fazer um solzinho, vai chegar aos 30 graus. Corre pra Ubatuba, atravessa pra Ilha das Couves e você não vai se arrepender. Porque a maior preocupação de ter que olhar o clima a tempo são as frentes frias que vêm do sul. Principalmente as fortes frentes frias que elas atravessam, chegam até a Bahia, às vezes. Então, se chega a Bahia, imagina como é que chega em São Paulo, né? Chega bem gelada. Então, esse é aquele tipo de viagem que vale a pena pra você que tá a 4, 6 horas do destino. Vale tanto pro pessoal de São Paulo, a capital, como também pro sul do Rio de Janeiro ali. Angra, Paraty. Vale a pena dar uma esticadinha até Ubatuba, que é uma região muito bonita pra se curtir. As temperaturas no período do inverno são bem agradáveis, girando em torno de 25 graus aproximadamente. E chuva, quando tem, é bem pouco. Em algumas situações, as temperaturas podem chegar até os 30 graus. Então, é nessas situações que dá pra aproveitar muito bem a praia. A segunda praia que vamos falar é em Trindade, em Paraty. Imagine uma praia e uma pequena vila com uma estrutura razoável, em volta de muita natureza e belas paisagens. Esse lugar se chama Trindade. O lugar já surpreende, já quando você tá chegando. Um pouquinho antes de você chegar com você, pra chegar na estrada principal pra Trindade, você passa por dentro da cachoeira. A cachoeira, ela tá caindo ali, ela forma ali a correnteza ali por dentro ali da estrada. Ele passa pela estrada. Então, você tá chegando de carro ou de ônibus, você, sem dúvida, vai passar por dentro dessa cachoeira. Além de belas praias, a vila é muito charmosinha. Já estando em Paraty, dê uma esticada pra conhecer o centro histórico. E se tudo der certo, esse ano ainda não, mas 2022, com todo mundo já vacinado, voltaremos até a Flip, que sempre ocorre nos meses de inverno, entre junho e julho, com escritores do mundo inteiro. Então, pra quem gosta de uma boa leitura, já tem dica pra 2022. Fique ligado. Da mesma forma que o Ubatuba, Paraty tem alguns dias bem frios, por conta de uma frente fria ou outra que chega lá. Mas, atente-se ao clima a tempo, ou a previsão do tempo no jornal. Aonde você assistir? Vai fazer sol? Vai fazer um calorzinho? Corre pra Paraty. Corre pra Trindade, que vocês vão adorar. Que o clima lá é muito gostoso. A terceira praia que vamos falar são as praias da Ilha Grande. A Ilha Grande que já fomos, alguns anos atrás, só que a gente foi fora do inverno. E o que aconteceu? Choveu. Você pensa que verão, calor, sol o tempo inteiro? Não, às vezes não. Verão, aqui no Brasil, é úmido. Por isso, tanto a Ilha Grande como o Paraty e o Ubatuba, esse período de inverno é o período mais seco pra você poder aproveitar a praia sem se preocupar com chuva. Porque dificilmente chove nesse período. Quando chove é um ou dois dias porque a frente fria foi, passou e vai embora. Mas, dá pra aproveitar bem. Com calor, lógico. Então, da mesma forma que as outras duas anteriores, olha o clima-tempo. Veja se a temperatura tá ali acima dos 25 graus. Que aí dá pra você curtir de boa. Mas, lembrando sempre de levar o casaquinho, tanto pra essa como das duas anteriores, porque de noite dá um friozinho, né? Mas, como eu falei, pegamos chuva em Ilha Grande. Mas, mesmo assim, deu pra curtir bem a ilha. Tem muita coisa boa, tem trilha. A natureza lá é fantástica. Tem cachoeira. A gente não entrou na cachoeira porque estava um pouquinho frio. Apesar de ser no mês de novembro que a gente foi. E, assim, tá uma chuvinha chata, né? A gente acabou não entrando. Mas, a gente viu aquela beleza. Tem parte histórica na ilha. Tem muita história pra rolar. Tem história até de assombração na Ilha Grande. Então, vai fazer o passeio. Faça as trilhas. Que vocês vão gostar muito. E não deixe de conhecer a Praia Lopes Mendes. Infelizmente, eu não conheci. Talvez, por conta da chuva ou por medo. Pode ter sido, né? Porque eu fiquei meio com medo do barco, né? Com aquele tempo. O rebuliço da água e tal. Eu acabei não conhecendo. Mas, não deixe, galera, de conhecer a Praia Lopes Mendes. Que, sem dúvida, é uma das praias mais bonitas do mundo. Como eu falei, o tempo lá é agradável. A temperatura lá fica na faixa dos 25 a 30 graus. Agora, se chegar a frente fria, vai fazer frio. Então, atente-se ao clima-tempo. Como eu falei das outras duas anteriores. A quarta praia são todas as praias de Arraio do Cabo. Não vou falar de uma. Vou falar de todas. Porque Arraio do Cabo é uma praia mais linda que a outra. Eu, particularmente, gosto da prainha. Que é logo na entrada de Arraio do Cabo. Pra quem vem de Cabo Frio. Passeio de Saveiro em Arraio do Cabo. Sem dúvida, é um dos mais bonitos que eu já fiz. Rivalizando com o de Búzios. Fica difícil saber qual é o mais bonito. Mas, como Arraio, eu peguei o tempo bom. Com muito sol. Então, o meu voto é em Arraio do Cabo. Mas, Búzios também não perde nada, não. Ah, que saudade do nosso Caribe Brasileiro. Moro perto, mas eu tô com saudade dessa terrinha. Gente, o período de inverno é um período de baixa temporada em Arraio do Cabo. Tirando, lógico, o período de férias escolares. Então, já é um chamarisco a mais pra você aproveitar a cidade. Além disso, é um período seco ali na região, toda a região sudeste. Como eu já falei nas cidades anteriores, Arraio do Cabo. As duas próximas que eu vou falar também vai ser locais de período bem seco. Então, gente, é pra aproveitar mesmo. Então, qualquer dia do inverno, a não ser que chegue uma frente fria forte, vai fazer um sol gostoso pra aproveitar muito bem as belas praias de Arraio do Cabo. E o quinto destino que eu vou falar é a Ilha do Japonês em Cabo Frio, logo ali do lado de Arraio do Cabo. A Ilha do Japonês, sem dúvida, é a ilha mais bonita que tem fora do Japão, já que ela fica em Cabo Frio, né? Ela é um verdadeiro paraíso, galera. Imagina aquele cenário de filme que tem só você, a ilha e o coqueiro. É aquele mar caribenho. Não esse aí. Esse aí, sim. O lugar é simplesmente deslumbrante. Quando for, lembre-se de pesquisar a Tábua das Marés, porque a maré baixa é o ideal pra ir pra Ilha do Japonês. Primeiro, você faz a travessia da ilha pro continente com maior tranquilidade. Não precisa nem de marco. E segundo, o mar fica ainda mais lindo. Aproveitando que você está em Cabo Frio, dá um pulinho na Praia do Peró, que é lindíssima também. E dá uma esticadinha até Búzios. Dá uma curtida em Búzios, que tem muita coisa boa por lá. Se você está procurando hospedagem por lá, a dica do curtindo é a pousada Laguna, que fica entre Arraial e Cabo Frio. Está ali bem centralizada. Dá pra você curtir as três cidades de boa. E a estrutura lá é muito boa. Atendimento muito bom. E a piscina aquecida, aliás, é uma piscina enorme aquecida, que é uma delícia pra curtir, galera. Então, fica a dica. Assim como Arraial do Cabo, já que são bem próximas, e Búzios também, essa região toda, a região dos lagos, ela tem um clima bem seco nos meses de inverno. Tendo pouquíssimas chuvas. E uma temperatura bem agradável, às vezes fazendo até um calorzinho, lembrando o verão. Ah, que saudade do verão. Sexta praia que eu vou falar, na realidade não vai ser uma praia, mas vai ser todas as praias de Guarapari no Espírito Santo, gente. Que lugar maravilhoso que é Guarapari. Tem praias de todos os estilos. Tem praia pra surfista. Tem praia pra você relaxar em família com as suas crianças, sem preocupação de onda forte. Tem praia até medicinal. E além disso, a cidade é uma das principais do estado do Espírito Santo, atraindo centenas e milhares de turistas o ano inteiro. E principalmente no inverno, que é um período de baixa temporada e um período bem seco. Quase não chove. Além de ter uma temperatura bem agradável, até chegando alguns dias a fazer até calor. Agora, se você está em Guarapari de carro e quer lembrar um pouquinho de como era o inverno, o inverno frio, você pode, a 60 quilômetros dali, subir a serra para Domingos Martins e curtir uma ou duas noites lá, um jantar romântico, se você estiver com seu companheiro ou sua companheira, ou simplesmente curtir um pouquinho do frio. Curte o frio de noite e desce no outro dia para curtir as praias que lá são lindas. E se você está planejando essa viagem, mas não quer ir de carro, vai de avião e está pensando em alugar carro lá, passa lá no blog do Curtindo. A gente tem um aluguel de carro lá como afiliado. Então, você pode, além de planejar sua viagem, já comprar o que você vai precisar para sua viagem. Clica no blog do Curtindo e você vai ver. O sétimo destino que eu vou falar são as praias de Porto Seguro, sul da Bahia. E está subindo, já chegamos no Nordeste, aliás. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, foi através de Porto Seguro, foi a porta de entrada dos portugueses. E o que aconteceu com eles? Se encantaram com tudo que viram, principalmente com as belezas das suas praias. Então, faça igual os portugueses. Vá desbravar Porto Seguro, que você vai se encantar com todas as praias que você vai ver por lá. Aliás, galera de Porto Seguro, as pousadas de Porto Seguro, os restaurantes de Porto Seguro, olha eu curtindo a nossa viagem que a gente pode estar chegando por aí a qualquer momento. Porto Seguro é um destino que sempre está na minha listinha. Então, fiquem atentos aqui no Curtindo. Quem sabe a gente faça uma visitinha aí para vocês. Muito além de Porto, logo ao lado tem a Raio da Ajuda e Trancoso, que são verdadeiros paraísos, galera. Olha, é tanta praia bonita que você vai ter um bug na sua cabeça, que você vai assim pensar, poxa, mas e qual a praia mais linda? Vai bugar. Porque você não vai saber distinguir de tantas praias lindas que tem na região. Que inclusive foi isso que aconteceu com o Cabral quando chegou com a sua caravana. Acho que ele ficou meio bugado. Começou a dar espelho para os índios em troca das riquezas nossas aqui. Enfim, acho que ele ficou encantado com o lugar e aconteceu isso. As temperaturas, principalmente no início da manhã e à noite, são assim bem frias. É um friozinho gostoso. Dá para usar até um casaquinho no sul da Bahia. Mas, durante o dia, principalmente no final da manhã e à tarde, é aquele calor que não vai deixar sua sunga ou seu biquíni no armário. Você vai querer sair com eles e curtir todas as praias que vê pela frente. E o período do inverno é o menos chuvoso da região. Então, aproveite. Mas, sempre lembrando de consultar o clima a tempo, tá galera? O oitavo destino que eu vou falar são as praias de Jericoacoara. Tivemos, no ano passado, Jericoacoara. Que lugar lindo, galera. Vários locais para você conhecer, passear. Locais totalmente diferentes do que você já possa ter visto. Como a Lagoa Azul, Lagoa do Amâncio, Lagoa do Pará, galera. É um período pouco chuvoso e a temperatura variando entre 25 e 30 graus. Dá para curtir de boa as praias. Ângelo, alô pessoal da Casa do Ângelo. Só pessoal nota 10 no atendimento, gente. Por isso que eles estão aí, sempre entre as melhores pousadas escolhidas lá no TripAdvisor. Então, gente, dica do curtir nossa viagem é dica boa. Pesquisa a Casa do Ângelo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a Casa do Ângelo é a sua casa em Jericoacoara. Aproveite muito e gerir. O nono destino são os Lençóis Maranhenses, que fica no estado do Maranhão, no município de Barreirinhas. Lençóis Maranhenses não é um município, galera. Lençóis, na realidade, é um parque com muita natureza, muitas dunas. E o que chama mais atenção, as suas belas lagoas formadas. Da mesma forma que eu falei de Jericoacoara, formadas através das chuvas dos meses anteriores. Gente, um espetáculo, essas lagoas dos Lençóis Maranhenses, que são conhecidas mundialmente. Já teve até uma curiosidade aqui, já teve até uma gravação do filme Os Vingadores. Foi um dos planetas que Thanos, eu não sei se acabou, não sei o que é que o Thanos fez. Eu acho que ele preservou, porque continuou bonito, né? E tá lá bonito até hoje, lá, os Lençóis Maranhenses. E como falei, os Lençóis ficam na cidade de Barreirinhas, que é onde você vai se hospedar. Aliás, falando em hospedagem, você tem dúvida de onde você vai se hospedar? Lá no blog do Curtindo, um dos nossos afiliados é o Booking. Clica lá no link do Booking e escolha a melhor pousada lá dos Lençóis Maranhenses, ou de onde você estiver planejando a sua viagem. Clica lá. O décimo destino que eu vou falar, não podia faltar nessa lista, apesar de chover um pouco, é Fernando de Noronha. Um sonho de muita gente. Mas que planejando, dá pra fazer essa viagem. Um bom planejamento, sem dúvida, dá pra fazer essa viagem. Mas se você tem preguiça de planejar, você quer comprar alguma coisa, você tá olhando na internet agora, no blog do Curtindo também tem essa dica. E a dica é Hotel Urbano. No Hotel Urbano você tem vários pacotes, inclusive saem muitas promoções lá pra Fernando de Noronha. Então, fique atento, clica lá no nosso link, salva o nosso link do Hotel Urbano, e fica sempre olhando, opa, essa é uma promoção pra Fernando de Noronha. Já clica e compra. Porque é uma viagem que, assim, pro nosso bolso, pro bolso de quem é um pouquinho mais pobrezinho, assim, igual Curtindo, é uma viagem um pouquinho mais difícil, mas que planejando, dá. Ou, se você tiver preguiça de planejar, clica no link, que você vai achar um ótimo preço pra você curtir com a sua família. As temperaturas em Noronha, no período do inverno, são bem aquecidas, mas pode rolar um dia ou outro com chuva. Mas nada que atrapalhe a sua viagem. Fernando de Noronha tem a praia mais linda do mundo, sempre tá lá na lista do TripAdvisor, lista de várias listas que você possa imaginar, a Praia do Sancho. A Baia do Sancho e Fernando de Noronha tá sempre entre as mais lindas do mundo, se não a mais linda do mundo. E no inverno, principalmente, tem um pequeno detalhe, um chamarisco a mais nessa praia. Imagine aquela foto que você vê da Praia do Sancho, aquele mar lindo. Agora imagine uma cachoeira quase que caindo na praia. Tem isso em Fernando de Noronha, e só no período do inverno, por conta de uma chuva ou outra que pode rolar, e pode formar algumas cachoeiras em volta do Parque Nacional de Fernando de Noronha. Então, o que já era bonito sem a cachoeira, fica ainda mais lindo com essa cachoeira caindo aos pés da Praia do Sancho. Ficou animado em curtir uma praia nesse período do inverno? Eu já tô aqui sonhando com isso. Mas, por enquanto, só vou dando as dicas aqui pra vocês, né? Se assim como eu adoro uma boa praia, dá uma olhadinha na playlist que eu vou deixar aqui ou aqui sobre praias ou curtindo nossa praia. Galera, só praia boa, então dá uma olhadinha que você vai achar aquela praia ideal pra você. E já vai preparando o seu assunto e o seu biquíni pra curtir elas. Venha com a gente curtindo a nossa viagem. Obrigado a todos que eu curtir esse vídeo até aqui no final. E fui! Curta, compartilha, deixe seu like, siga o curtir nossa viagem aqui no nosso blog e nas nossas redes sociais. e até a próxima. Tchau.